Olá, companheiros e companheiras. O PT é o maior partido de esquerda da América Latina e, por isso, tem a grande responsabilidade de estar sempre na vanguarda da produção de políticas e conhecimento. E hoje nós daremos um grande passo nesse sentido. Estamos lançando o PT Compol, o primeiro curso nacional de formação em comunicação política do PT, com os melhores estrategistas e líderes políticos do Brasil e da América Latina. Nós queremos levar conhecimento à militância, e aos profissionais de comunicação do nosso partido. Esse é um projeto das secretarias de comunicação, da formação política do PT, da escola de formação do PT e da Fundação Perseu Abramo, com um nível de excelência altíssimo e é pioneiro na América Latina. Se você quer participar e é da comunicação, acesse o site da Fundação Perseu Abramo e faça sua inscrição. Um grande abraço! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto